Para concluir. Muito obrigado, senhor presidente, muito obrigado a mim. Horário da liderança do governo, com a palavra o deputado Roussein Bacri. Senhores deputados, desejo ao Mauro Moraes ampla recuperação. Já está andando bem. Quero garantir aos deputados que amanhã às nove e meia está marcada a reunião com os representantes da GEPAR e com o presidente da Senepar aqui no salão nobre dessa casa, conforme combinado com vossa excelência, numa demonstração de respeito do governo do Estado ao papel de fiscalização dos deputados. Portanto, o deputado Homero Marques e o deputado Mabel, vossas excelências que solicitaram, mas posso adiantar a vossas excelências que é zero, zero o risco desse aumento que vai ser debatido amanhã ser aplicado aos seus diretores. Zero. Não passa de um boato que é uma coincidência que seria muito infeliz, concordo com vossa excelência, mas não é verdadeiro. Amanhã, vossas excelências terão condição de escutar isso do presidente da Senepar. Evidentemente que vai ter as suas razões, vocês vão ter o espaço para conversar, nós vamos organizar bem e estamos cumprindo o nosso papel. O nosso governo, Ratinho Júnior, respeita o papel de fiscalização do deputado. Também gostaria de dizer que o governador está na China. Todos sabem da importância que a China tem na prospecção de novos negócios. Tendo em vista que é uma viagem de menos de 15 dias, o governador ainda assim fez a comunicação nessa casa. Em relação ao que o deputado Cobra falou, o governo está fazendo o reequilíbrio financeiro e orçamentário dos contratos, porque muitos deles ficaram parados na justiça e as empresas não querem mais. Então está sendo feito e as estradas do Paraná serão recuperadas. Mas, senhores deputados, eu ocupo a tribuna de hoje com a alegria do campeão, o furacão. Onde é que estão as vestes do Romanelli? Por favor, Romanelli, puxe as vestes. E quero dizer para os coxa-brancos que ano que vem nós vamos jogar sem goleiro, para ver se a gente consegue deixar vocês em condições. Porque jogamos com o time reserva. E ainda assim, em Anibeli, campeões do Paraná e quiçá da Libertadores. Está aqui, ó. O furacão, uma homenagem a esse clube que tanto orgulha o Paraná. Me perdoe os coxa-brancas, mas que leva o nome, está aqui, ó. Assim, Romanelli? Que leva o nome de todos os paranéis. Quiçá campeão da Supercopa da Libertadores. Dá uma parte, senhor deputado. Só se for para falar bem do Atlético. Eu vou falar bem. Quero parabenizar o Atlético, um grande título. Mas também quero parabenizar o Toledo, que venceu o Atlético Paranaense lá na cidade do Toledo e ontem foi decidido nos pênaltis. Então, parabéns para o Toledo, mas, claro, nossos cumprimentos também ao Atlético Paranaense. Mas não podemos deixar de destacar a nossa região oeste do Paraná, o Toledo, que foi muito bem no campeonato também, senhor. Brincadeiras à parte, é verdade, merece mesmo essa menção pela organização, pela capacidade e competência. Mas, senhores, vejam como é que é a vida. Dentro de alguns dias, eu gostaria de pedir que os deputados da Segurança Pública assinassem comigo um voto de congratulações e menção honrosa aos policiais daquela atividade ontem no Balneário Albatroz. Mas, quero convidar a vossa silêncio, que são do ramo, do setor, para que assinem um voto. E nós façamos homenagem a eles aqui, salvaram seis vidas ontem. Seis vidas. O deputado, o subtenente Véveo já fez aquelimento, então, parabéns, deputado, eu não sabia disso, mas eles merecem. Eles faziam uma patrulha a beira-mar quando foram abordados por uma senhora comunicando o afogamento de seis pessoas. Vocês vejam como é que é a vida, deputado Amara, vossa excelência, que vai presidir uma CPI que alguns zombaram do feminicídio. Enquanto isso, em outra ponta do litoral, um homem atirou na esposa na frente dos filhos, policial, infelizmente, com sérios problemas psicológicos. Então, é importante que essa casa se debruce sobre o tema, porque essa mesma pessoa que tem problemas psicológicos, essa CPI vai ser importante, deputado Amara Lima, para descobrir por quê, por exemplo, que ele deu três tiros anteriormente e não ficou preso. Ele já disse, eu vou te matar. Quando ele deu os três tiros, ele já avisou a ela que ia matar. Então, se nós pudermos, deputado Amabel, que promoveu há dias atrás uma audiência pública em Ponta Grossa, se nós pudermos, com ações como essa, uma vida, se a gente puder proteger, já teria valido a pena. Gente, aquela imagem daquelas crianças no dia da Páscoa, aquela imagem daquelas crianças chorando, não tem um pai de família que não se simbolize. Eu confesso para vocês que no dia a dia, eu sou avô, a gente se emociona, a gente se emociona. Então, vejam só o paradoxo. Numa ponta, um salvando, se matando para salvar as seis vidas. Na outra ponta, eu diria que uma pessoa com problemas sérios, que merece ser visto também, que também é uma vítima do processo. Então, é por isso que é importante. Deputado, se eu me pedir uma parte, por gentileza, deputado. Deputado Rússi, quero me solidarizar com o vosso pronunciamento. O soldado Viana e o soldado Delmir, o requerimento feito, certamente terá a nossa assinatura. Foram seis salvamentos, uma criança com 12 anos, uma de 13, uma de 18, uma gestante e um outro banhista de 21 anos. Não só salvaram as vidas, como também fizeram os primeiros atendimentos e, depois dos primeiros atendimentos realizados nas vítimas, os próprios policiais foram atendidos com sinais de afogamento em primeiro grau. É importante destacar, deputado Hussein Bach, a ação positiva e merecedora dos nossos aplausos, porque a gente tem acostumado a ver só as notícias ruins. E esses policiais militares, como tantos outros, que diariamente colocam a sua própria vida em risco para salvar a da população paranaense, merecem o nosso reconhecimento e o nosso aplauso. Portanto, esses dois policiais, em nome de toda a corporação, receberão dessa casa, pelo requerimento já encambiado pelo nosso subtenente, os votos de louvor, votos de aplauso por essa ação corajosa, mas que faz parte do dia a dia de cada um deles. Muito obrigado pela parte. Uma parte, Hussein. Fique à vontade, deputado Jacoboas. Deputado Hussein, esses soldados que fizeram esse salvamento, eles já devem receber, pela própria instituição policial militar, como ato de bravura, uma promoção. Isso realmente, até porque não eram bombeiros, eram soldados não habilitados para esse salvamento, mas conseguiram com esforço pessoal este ato de heroísmo. Então, a Comissão de Segurança, obviamente, vai assinar todos, acho que todos nós, deputados, aqui não há nenhuma dúvida quanto a isso. Parabéns pela lembrança e preposição. Eu agradeço e parabenizo o deputado subtenente Everton, que o reconhecimento da instituição é importante, mas o reconhecimento do povo do Paraná, aqui representado por todos nós, acho que é mais importante ainda. Então, nós vamos todos assinar, se fosse possível, depois, aprovação de todos, porque é um belo exemplo. Eu quero parabenizar e dizer que eu tenho muito orgulho da nossa PM do Paraná. Gente, muito obrigado e quero agradecer a tramitação rápida de alguns projetos dessa casa. Nós estamos com... eu tenho dificuldade de falar projeto do Compliance, já está tramitando. Nós temos a tarifa rural noturna, que já tramitou na CCJ, e gostaria de pedir para os colegas que nós possamos agilizar a tramitação na casa, a mesa tem feito de tudo, porque isso vai redundar em benefícios para o nosso meio rural. E dentro de alguns dias, já quero deixar o meu pedido para a mesa, nós estaremos recebendo aqui um outro projeto de lei que vai beneficiar os municípios. Vai poder assinar convênio também, os municípios vão poder assinar, os municípios que estão elaborando seus planos diretores. É uma trava muito grande para os municípios que não têm plano diretor. Então o governo está enviando um projeto para o município que estiver se adequando também possa se adequar ao plano diretor. Esse projeto já foi protocolado hoje e nós vamos pedir o apoio de todos vocês. Uma boa semana a todos. Muito obrigado. 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 Obrigado.